Aqui na alta já tá tudo lindo Onde tu passa é a fumaça subindo E as piranhas já pegou a visão Que o aroma do morro é o cheiro do balão Norta na pasta mó tranquilidade Família bem a mina a vontade Olé de moto pra ela ir pra cá E na garupa varas quer montar Os morador pode ficar tranquilo Cidade alta na mão dos amigos E os amigos tá na mão de Deus Liberdade para o mano meu O passar nada tá monitorado Palmeia canto lá do cima e embaixo Cheio de ódio, claro que nóis tá Qualquer parada o pau vai quebrar Avisa ela, Cidade alta, é nóis que tá Avisa ela, Cidade alta, é nóis que tá Aqui na alta já tá tudo lindo Onde tu passa é a fumaça subindo E as piranhas já pegou a visão Que o aroma do morro é o cheiro do balão Norta na pasta mó tranquilidade Família bem a mina a vontade Olé de moto pra ela ir pra cá E na garupa varas quer montar Os morador pode ficar tranquilo Cidade alta na mão dos amigos E os amigos tá na mão de Deus Liberdade para o mano meu O passar nada tá monitorado Palmeia canto lá do cima e embaixo Cheio de ódio, cheio de ódio, claro que nóis tá Qualquer parada o pau vai quebrar Ah, 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 ah Avisa ela, Cidade alta, é nóis que tá Ah, ah, ah Avisa ela, Cidade alta, é nóis que tá Oculus, e a Bia y biçotan Transcrição e Legendas Pedro Negri